Balcony TV Olá, Balcony TV São Paulo Como sempre aqui no Jardim do Centro Cultural de São Paulo Hoje estamos aqui com o Música de Selvagem Está tudo bem gente? Beleza Uma coisa, que também é o que vamos escutar agora? Fragmento número 1 do Guilherme Marques Vamos isso então gente, é o Música de Selvagem 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 A gente vai contar com a participação do Thiago França O grupo a gente está com uma formação menor O grupo, a gente tem mais dois membros no grupo Que é o Cuca Ferreira Que toca sax barítono e o Amilcar Rodrigues e hoje a gente tem mais certo e o H capacitor e o outro Batavam風 e o que é o modo que nós podemos encontrar com o vosso sonho a sua vez do que nós podemos encontrar o vosso sonho pela internet, este disco já está disponível nas plataformas todas? Todas as plataformas possíveis e imagináveis Ele tá em todos os lugares da internet E o disco chama Música de Selvagem Então você pode escutar no Spotify, Google Play, Deezer, MySpace Olha lá, tem o nosso site também, musicadeselvagem.com E a gente vai tocar também no Festival 3 para 1, dia 10 de dezembro É um festival de rua da Associação Cultural Sicília Baita festival, então venham Esse aí gente, foi aqui o Balcony TV Hoje com os Música de Selvagem A provar que nós também somos ecléticos no que diz respeito ao som Música boa, vista boa, gente boa Tudo bom aqui gente Música de Selvagem Música de Selvagem